Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou fazer um vídeo rapidinho aqui na loja, gente. Vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz pequena. Por quê? Porque esse fornecedor é novo, nunca tinha comprado com eles. E achei eles pela internet, gente, como tá aí na capa. Assim, achei pela internet, olhei, pesquisei, fuchiquei. Aí comprei com eles, com medo, né, gente? Mas assim, eu olhei bem, olhei quanto a gente segue esse fornecedor. Eu olhei as mensagens das pessoas que compram, né? De outras pessoas que têm loja, que vendem roupa. Olhei tudo, mas mesmo assim ainda fico um pouquinho de medo, né, gente? Aí eu fui e fiz uma comprinha. Chegou hoje, acabou de chegar, gente. Olha, acabou de chegar. Eu estou, assim, apaixonada, apaixonada. Comprei pouquinho porque eu queria ver a qualidade, né, na mão. Eu gosto de fazer isso, ver na mão. Ver a qualidade, ver se entregar mesmo. Só que aí deu tudo certo. Chegou. Eu comprei na segunda, segunda não, minto. Sábado, eu fechei com esse fornecedor. Fiz o Pix, fiz o pagamento, né? E chegou hoje, sexta-feira, né? Deve ter botado pra... Na transportadora na segunda. E sim, chegou rápido. O frete não foi caro, gente. Nossa, foi tão barato. Mas eu não sei de onde que eles são. Eu sei o nome deles, tem o Instagram deles, sabe? E só vendem atacados. Só atacados. E se vocês quiserem saber, ficam aí até o final do vídeo, hein? Que eu vou falar pra vocês qual é esse fornecedor. Vou mostrar o primeiro lookzinho, gente. São vestidos. Sabe que eu amo comprar vestido aqui pra minha loja, gente? É o que eu vendo mais. Também vendo esses conjuntinhos, blogueirinha, também vendo bastante. Mas vestido é vestido, né, gente? Eu amo vestido. Eu adoro comprar vestido pra Cristal. Apesar que a Cristal tá ficando muito aqui no Cesar Maia. E tá querendo botar só shortinho, sabe, gente? Mas eu amo vestido. Aí eu comprei, gente. A gente já tá no mês de junho, né? Então já é junino, né? Já vai ter várias festinhas por aí junina. Aí eu aproveitei e peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete estampazinhos que dá pra usar em festa junina, né, gente? Porque eu ainda não comprei nada. Nenhum vestido junino, gente. A pessoa... A pessoa não. Como é que eu falo assim? O fornecedor, né? O fornecedor, a pessoa, tanto faz. Que eu comprei ano passado, que foi maravilhosa. O vestido fez mó sucesso. Esgotou antes do tempo, gente. No começo do mês passado demais já tinha esgotado. Eles não iam mais fazer. Não iam mais fabricar. Falei, caramba, como é que pode? Agora que vai começar o movimento das pessoas querendo o vestido pra botar na loja, não tem mais. Aí não tem. Aí eu aproveitei que eu tava fazendo comprimir aqui e já pedi logo alguns modelinhos que dê pra usar assim em festa junina, gente. Deixa eu mostrar umzinho pra vocês. Até que eu já abri. Deixa eu mostrar aqui esse vermelhinho aqui, ó. Tamanho 1M. Olhando assim na mão, não deve ver direitinho, gente. Olha que gracinha. Olha esses vestidinhos. Achei tão... Gente, tem um cheirinho, um cheirinho tão bom nas roupinhas. Olha que lindo. Tecido é maravilhoso, gente. Eu vou colocar aí o nome do tecido que é. Eu não conhecia esse tecido. É bem levezinho, bem gostoso, gente. Gente, olhando assim, mostrando assim pra vocês, não dá pra ver muito o modelo, né? Então eu vou botar aí a fotozinha das modelos que o fornecedor mandou pra mim, entendeu? Que eu botei até no Instagram da loja. Olha, gente, tem esse modelinho aqui. Eles são compridinho, né? Meio comprido. Lindo. Aí comprei esse aqui também, gente. Ó. Olha, achei tão linda essas estampas, né? Pra festas juninas. Achei tão bonito, ó. São basiquinhos, gente, sabe? Não são cheios de papagaiada, igual vestidinho de junino mesmo, né? Mas isso aqui é bom que a pessoa pode usar pra ir numa festa, né? De novo, junino, com uma bota. Pode usar na escola pra dançar, né? E depois pode ficar usando pra passear, né? Como um look de todos os dias, né? De passear, ó. Não vai ficar preso só junino, né? Pode usar depois pra passear. Numa festa. Aí comprei esse aqui. Aí comprei esse modelinho aqui também, ó. Quadriculadinho. Esse é um G. Olha. Tá vendo, gente? Que gracinha. Eu vou colocar a foto com as modelos aí pra vocês darem uma olhada. Que no corpinho que dá pra ver melhor o modelinho. Assim, parece feio, né? Uns outros tem que tá achando... Ai, que é feio, vendo? Não sei se vestido. Mas não é, gente. Eu vou botar a foto das meninas. Linda, menina. Essa aqui vem com uma faixazinha pra amarrar, né? Fazer um laçarote. Achei bonita essa estampa, ó. Achei bem bonita. Talvez eu pegue até uma pra Cristiano, porque acho que vai ter festinha na escola dela. E foi um preço muito bom, gente. Precinho bom pra gente botar pra vender, ganhar um dinheirinho, sabe? Olha esse que lindo, essa estampa. Esse aqui já vem grudadinho, ó. Pra fazer um laçarote atrás, ó. Lindo esse, né? Vai sair rápido, gente. Vai sair muito rápido. Eles tão muito bonitos. Ai, adorei esse, sabia? Eu amei esse. Lindo, lindo, lindo. Olha, bota com uma bota, uma jaqueta de couro, uma jaqueta jeans, gente. Olha. Lindo. Já vejo a cristal. Já vejo a cristalzinha vestida nesse vestido aqui, ó. Lindo. Aí comprei também. Esse aqui já mostrei. Esse aqui também já mostrei. Aí comprei nesse aqui também. Que é meio quadriculadinho, mas é mais alegrezinho, né? Olha. Olha. Gente, é um cheirinho de... Acho que melancia. Cheirinho de melancia. Esse é o mesmo modelo daquele, gente. Ó, vem o... O negocinho aqui pra dar o laço, né? A faixazinha, né? Dar um laçarote atrás. Eu achei muito lindo, gente. Achei esse fornecedor. Fussando o Instagram, gente. É engraçado. Agora aparecem vários fornecedores pra mim. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter muito golpe na internet. Mas assim, não sei se é porque eu procuro pelo meu Instagram próprio, tá? Eu... Não é porque eu fico olhando esse negócio de fornecedor, de atacado. Então assim, tem aparecido muitos fornecedores pra mim. Só que a gente tem que ter cuidado, né? Como eu falei já, tem que pesquisar bem, tem que olhar bem. Esse eu pesquisei, olhei. Olhei quantos inscritos, né? Seguidores tem no Instagram deles. Olhei as mensagens de gente que já comprou com eles. Pra depois eu fazer o meu pedido. E mesmo assim, eu fiz um pedido bem pequeno, tá? Eu comprei 11 peças só. Deu 300 e pouco reais o negócio assim. Deu 300 e pouco. Foi um pouquinho só pra mim fazer um teste mesmo. Pra ver a qualidade, pra ver se ia entregar. Gente, eu amei. Já vou pedir mais coisas. Só que mais pra frente. Porque agora é... É frio, né? Então assim, não vou comprar agora. Mas com certeza, já mandei mensagem. Mostrando que chegou tudo direitinho. Agradeci pela entrega. Agradeci pelo cheirinho que veio, gente. Pelo carinho. E já avisei que vou comprar de novo, né? Vou esperar também sair coleção nova, né? Olha, gente. Comprei nessas estampas aqui. Achei uma gracinha, ó. Isso aqui é de borboletinha, ó. Olha que bonitinho, gente. Olha. A modelagem deles é bem grande, tá? Isso aqui é um PP. Um PP veste uns 6 anos. Ó. Aí comprei esse. E comprei dois lisos, gente. Dois lisos. A cor que tá na moda. Esse verde aqui, ó. Achei uma gracinha. Tá aí a última moda de vestidinho, gente. Ai, cheiroso demais. E comprei no coral também. Cadê o coral? Coral liso. Comprei também. Ó. Lindo, né, gente? Ai, apaixonada. Tô apaixonada, gente. Amei, amei essa compra. Tá aprovado. Dez de dez. Nota dez de dez. Ah. Amei, 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 amei. Agora, gente. Essa foi a minha comprinha do fornecedor que eu achei no Instagram. Aí, gente. Tem uma vizinha minha que ela também tinha loja infantil. Só que ela... Não deu certo, gente. É. Infelizmente, tem muita gente que... É. Eu também já reclamei várias vezes aqui com vocês também. Eu tô tentando passar a minha loja. Mas porque eu também quero ir embora, né? É, porque tá ruim também e também porque eu quero ir embora, ficar... Morar lá perto dos meus filhos, da minha netinha, né? E... Eu tô passando aqui também. Mas, assim, ela... Assim, não deu certo mesmo. Ela falou um pouquinho comigo. Não deu certo. E ela tava vendendo as coisinhas dela. No preço mesmo que ela comprou. Aí, eu comprei algumas coisinhas com ela e vou mostrar pra vocês. Espera só um pouquinho. Voltei, gente. Voltei. Olha, vou mostrar pra vocês o que eu comprei nessa minha vizinha. Precinho muito bom. Foi um achadinho. Só que esse aqui eu não posso mostrar pra vocês que... Ela tá desfazendo o que sobrou da loja dela, sabe? Eu peguei essa blusinha com ela, gente. Olha que gracinha. Em tecido, tá? Aí, ela me passou esse fornecedor. Mas eu ainda vou pesquisar ainda. Nem olhei ainda. Olha. Linda. Achei muito, assim... Lindinho, né? Estilo... Estilo aquela marca. Qual é a marca mesmo, gente? Que eu esqueci. É... Fábula. Estilo Fábula. Esses modelinhos. Tá? O tecido é muito bom. O tecido é grossinho. Muito bom o tecido. As estampas são bem alegres, tá? Amei. Comprei. Aí, comprei também, ó. Esse conjuntinho, ó. Esse é um conjunto, gente. Vou ver se eu acho as fotos e boto aí pra vocês também. Vocês verem as fotos nas meninas. Que ela mandou algumas fotos pra mim, ó. Aí, esse vem com shortinho, ó. Nessa cor. Gente, ela vendeu tudo baratinho. Esse conjuntinho com pelo preço é muito bom. Peguei esse conjuntinho aqui também, ó, gente, ó. Ele é todo de botão atrás, ó. Todo de botãozinho atrás, ó. Lindo, lindo, lindo. Não tá vendendo ainda porque as pessoas estão procurando coisas de frio, né? Então, assim... Não vendi nada ainda. Só cristal que pegou dois. Duas pecinhas pra ela. Aí, peguei esse macacãozinho. Esse macacão, confesso, que eu não gostei muito dessa estampa, não. Achei muito, cheguei, né? Achei muito, cheguei. Mas o estilo do macacão, olha... Tá vendo, gente? É o estilo... É... Já fala lambari, gente. Lambari é outro falecido meu. Estilo fábula. Olha, gente. Com amarradinho embaixo. Eu só não gostei muito dessa estampa. Mas peguei. Era o último. Deixa ela pegar e dar um preço bom. Aí, peguei esse vestidinho aqui também, ó. Bem bonitinho. Todo em tecidinho, gente. Todo em tecidinho. Eu adorei. Pena que já acabou todos os modelinhos dela. Eu acho que eu peguei quase os modelos todos dela. Aí, peguei esse daqui. Aí, ela vai me passar alguns fornecedores, gente. Volto aqui, não vou falar pra vocês, tá? Ou então, lá no meu Instagram. Ela ficou de passar alguns fornecedores dela, que é muito bom. Ó, aí comprei assim, olha as estampas, gente. Bem lindinhas, olha. Arco-íris, girafinha. Bem assim, infantil, sabe? Que às vezes é bom também ter uns modelinhos assim, bem infantilzinho também. Que tem mãe que gosta. Tem mãe que não gosta de conjunto blogueirinha, né? Acha assim, meio adulto. E tem mãe que gosta mais assim, né? Tem mãe que gosta de conjunto e tem mãe que não gosta, né? Aqui, cada mãe tem o seu gosto, né, gente? Olha. Outra coisa também é... Tem mãe que não gosta de botar a primeira linha em filha. Eu não gosto também de botar muito nos meus, não. Tem mãe que gosta mais das marquinhas da Lambarejo. Eu ia falar fábula agora, gente. Tô doidinha. Tem gente que adora as roupinhas da Lambarejo que eu trago. Que são as marcas Kili, Cativa, Pipa. Esse ano eu tenho Pipa. Tenho Duduca Jatinha. Tenho um outro lá que eu esqueci. É Marlan. Esse ano tem várias marquinhas de roupa de frio que eu trouxe lá da Lambarejo. Olha, gente. Aí tem esse modelinho aqui também, ó. Olha essa estampa que gracinha, gente. Peguei no precinho bom e dá pra me botar um precinho bom pro meus clientes. Tô vendendo a R$ 59,99. O vestidinho ou o conjuntinho. Qualquer modelinho. Preço maravilhoso. Tecido desse, gente? Tecido bom desse? Hum. Maravilhoso, não acham? Meus amores, essa foi as minhas comprinhas, tá? No fornecedor novo. Que eu achei na internet, gente. O nome dele é Esbilos Tins. Olha. Mostrar pra vocês. Mas quem quiser saber melhor, né? O contato, o Instagram. Me procura lá no meu Instagram, gente, tá? Que eu passo pra vocês tranquilo. Não tem problema nenhum. Eu passo pra vocês, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta de vir aqui no meu canal, nesses vídeos de loja. Que curte bastante a minha loja. Que curte o meu gosto, né? De roupas que eu boto aqui na minha loja. Ah, gente, eu escolho com o maior carinho. Eu sou chata pra comprar, entendeu? Assim, eu gosto de pegar na peça. Quando eu não conheço, eu faço isso. Eu compro pouco pra ver se vai entregar e qual é a qualidade, sabe, gente? Pra depois eu comprar. E é isso, meus amores. Eu vou abrir agora a minha loja, ó. Deixa eu virar a câmera. Minha loja tá assim, gente, ó. Fechada. A baguncinha que eu fiz aqui, né? Vou agora botar os precinhos nas minhas pecinhas novas. E vou abrir a minha loja. Meus amores, hoje foi um vídeo rapidinho. Só pra mostrar mesmo, tá? Um beijo. Desejo um feliz final de semana pra vocês, gente. Curtem bastante. Descansam. Trabalham. Eu vou trabalhar, gente. Acho que eu vou abrir até no domingo também. Que eu quero vender bem esse mês. Esse mês tá começando já. Apesar que hoje ainda é o segundo dia, né? Hoje é dia 2, dia 3? Não sei. Hoje é dia 2, eu acho. Então tá começando o mês, né? Então assim, eu quero... Acho que eu vou começar a abrir domingo também. Até uma hora, duas horas. Não sei. Tô pensando. Tô pensando. Nem que eu faça uma vendinha pouco. Mas pelo menos vai pingando, né? Todo domingo pingando os 200, 300 reais de venda. Botando lá embaixo o valor da venda, né? Já faz uma diferença no final do mês. Então tô pensando em trabalhar. Mas quem não for trabalhar, descanse, gente. Vai ver Netflix. Vai namorar. Vai passear. Vai ser feliz. Tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo, hein? Tchau!